Destacando que 200 pessoas ficaram aí sem vacinas, mas vamos contar novamente como é que essa história começou com a participação da comandante da Guarda Civil Metropolitana aqui de Senador Canedo, a Marta Damásio, para contar para a gente então detalhes que tudo começou com uma denúncia que foi feita para a Guarda. Muito boa noite, descreve para a gente o que essa pessoa disse. Boa noite. Essa prisão se conduziu após uma denúncia realizada via funcional à Guarda Municipal de Senador Canedo. Nos foi relatado na denúncia que haveria um indivíduo comercializando doses de vacinas ao ar livre, em frente a um comércio, em uma avenida onde haveria feira. E a pessoa passou características que foram extremamente importantes para localizar. Isso, nessa mesma denúncia, nos repassou características, descrições do indivíduo, que assim podemos fazer uma integração com as outras forças de segurança pública, a Polícia Militar, dividindo essas informações, conseguimos lograr êxito na ação para a condução do indivíduo. Essa pessoa descreveu, inclusive, que o Marcos estava ali com uma vasilha, uma vasilhinha dessas de plástico, que a gente já condiciona coisas na geladeira, com as vacinas dentro, relatou inclusive isso. Isso, o denunciante nos descreveu a forma que estava a vestimenta do indivíduo, descrevendo também que ele estaria sem se inibir, com uma vasilha em mãos, fazendo, oferecendo essas doses. Agora, tem uma informação, né, que é claro, ainda precisa de investigação, mas era a forma com que ele oferecia, né, quanto que essas doses eram vendidas, forma de pagamento, tem até alguma informação sobre isso? Sim, o denunciante também nos informou que ele estaria, teve a informação que ele estaria nesse local, após ser oferecido via rede social, WhatsApp, essas doses, solicitando até mesmo o Pix para fazer a troca. R$ 450,00 era o valor por cada vidrinho, né? Isso, positiva. Foi o valor que ele estava oferecendo as doses para comercializar. Agora, é importante a gente falar que tudo isso só deu certo graças à parceria da Guarda Civil com a Polícia Militar, né? Depois que chegou a denúncia, qual foi o passo a passo da Polícia Militar até chegar a esse homem? Sim, é importante frisarmos, né, a integração que houve entre as Forças de Segurança Pública, a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que havendo essa troca de informações articuladas através da Secretaria de Segurança Pública, é, ele logramos êxito na ação rápida pela abordagem para a Polícia Militar. Evana, Evana, você está me ouvindo, Evana? Sim, Fred, pode perguntar que eu repasso. Exatamente, Evana, eu estou vendo que tem uma movimentação muito grande, inclusive vários delegados chegando agora aí. Eu quero saber se já tem informação, Evana, por parte das Forças de Segurança, se esse homem, essa quantidade que foi encontrada com ele, se ele já vinha vendendo, até porque se ele estava oferecendo isso através de aplicativo, ele já vendeu muita coisa. Ele não começou agora. Então, assim, tem a informação de quanto, ele falou quantas doses ele tinha? Fred, pelo que nós verificamos aqui, né, segundo a tenente também pode confirmar para a gente, desculpa, a comandante pode confirmar para a gente, que são 20 frascos, né, 200 doses. O Fred está perguntando se há realmente confirmação que ele vendeu alguma outra quantidade antes dessas que foram recuperadas. Não temos essa informação para repassar, até porque encontramos somente as doses, né, e aí posteriormente a abordagem, juntamente com a polícia militar, na residência encontramos outra caixa com mais doses no local.